O cantante queria, você só me enrolava A passão em meu rumo, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Simbora! Tchau, tchau, eu não sei de você, tchau Tchau, eu não te vejo de você, tchau Tchau, não te dá mais moral Vai, 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 bora, tchau, tchau, tchau Tchau, eu não sei de você, tchau, tchau Tchau, eu não sei de você, tchau, tchau Tchau, eu não te dá mais moral Vai, 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 bora, tchau, tchau Mais uma vez! Eu não sei o que me tinha, o que me amava Quando tanto te queria, você só me enrolava A passão em meu rumo, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu Tchau, tchau, eu não sei de você, tchau Tchau, tchau, eu não te vejo de você, tchau Não te dá mais moral Vai, 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 vai Tchau, 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 eu não sei de você, tchau, tchau E se dá uma dorada, vamos lá, 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 lá